E o que aconteceria se o Thor fosse filho único e o Loki então, portanto, não fosse o seu irmão? Muito bem, a gente teria um Thor bem baladeiro, animadaço e um grande confronto entre Thor e Capitã Marvel. Exatamente o sétimo episódio de War If chegou. Eu vou te contar tudo agora o que acontece, vem comigo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia, seja muito bem-vindo. Fala galera, vamos conversar agora sobre o sétimo episódio, o antepenúltimo de War If. Sim, faltam apenas dois episódios e no final desse daqui tudo começa a se conectar. E pelas informações que a gente tem, os Guardiões do Multiverso estão vindo aí. Mas vamos começar pelo começo, vamos lá, o que acontece nesse episódio, né? O Odin, ele não pegou o filho do Gigante de Gelo, que é o Loki, certo? Mas devolveu ele pro seu pai, pra sua família original. E com isso o Thor acabou sendo filho único. E ele mudou completamente de personalidade, né? Ele não é mais aquele cara responsável, né? Que sabe dos seus poderes. Enfim, mas ele meio que parece o Príncipe Encantado do Shrek. Entendedores entenderão. Ele então decide ir fazer uma grande festa na Terra. Ele invade a gloriosa Midgar, certo? Chega lá e começa a dar um festão na rua. Começa a viajar entre os países pra dar festas em diferentes lugares. E convida as pessoas da galáxia inteira. Tanto é que a gente consegue ver inúmeros easter eggs, referências, né? Personagens dos outros filmes do UCM. A gente vê pessoal dos Guardiões da Galáxia. A gente vê os Skrulls. Cara, a gente vê muita coisa. Mas aqui eu não vou me focar nisso, né? O pessoal gosta de fazer vídeo de referência. Não é o caso aqui. Aqui é pra contar a história do episódio. Inclusive, agora antes da gente continuar, você já se inscreve no canal e aciona o sininho pra não perder as próximas análises dos dois últimos episódios. Porque agora tá ficando bom. Agora tá ficando divertido, né? Então se inscreve aí porque os dois últimos episódios prometem. Com tudo se juntando, vai vir o Doutor Estranho, vai vir a Capitã Carter. Nossa galera, vai vir muita gente dos episódios que a gente já acompanhou se juntando aqui ao Thor festeiro. E vai ser muito da hora o final dessa primeira temporada de Warif. Sim, porque assim como o Loki, o Warif já tem segunda temporada confirmada. Não sei se pro ano que vem, se pra 2023. Mas tá confirmada a segunda temporada. E eu quero ter muito você aqui comigo. Quando a gente for cobrir também a segunda temporada. Mas claro, até lá tem muito do UCM vindo por aí. E eu quero ter você comigo, beleza? Então se inscreve aí e aciona o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Aí você é avisado, ó, saiu o vídeo falando sobre tal assunto. E aí você decide se você vai ou não assistir. E geralmente você vai querer assistir que eu sei. Porque aqui a gente tá sempre te informando sobre o UCM. E quando o Thor chega na Terra, né? A Jane Foster percebe e chama o pessoal da S.H.I.E.L.D. Não diretamente, mas depois eles acabam chegando até o Thor, né? Vão encontrar a Jane Foster. E junto com ela a gente tem a volta da personagem queridíssima. Que a gente aprendeu a gostar ainda mais dela em Wandavision. Que é a Darcy Lewis. E ela acaba ali rapidamente num episódio, ali num momento. Se casando com o Howard, o Pato. Sim, o Elvis Presley faz esse casamento. Simplesmente sensacional. Aí a Jane vai lá, encontra o Thor. E os dois se apaixonam aqui também. Mesmo o Thor nessa vibe aí, o cara da balada, o fortão bonitão da balada. Ele se apaixona sim pela Jane Foster, certo? E é aí que aparece o pessoal da S.H.I.E.L.D. Certo? Só que não é o Nick Fury que chega. Porque o Nick Fury foi acertado pelo Korg. Sim, aquele monstrão de pedra. E aí a Maria riu. É como se fosse o Nick Fury agora, nesse momento. Mas o Nick Fury, calma, ele não morreu. Ele tá só em coma pelo que a Maria riu fala. A Jane Foster tenta proteger o Thor. Fala que não sabe onde ele tá, não sei o quê. E aí ela leva, né? A Maria riu leva a Jane, a Darcy, para a shield, certo? E lá ela decide chamar a Capitã Carter. Errou! Ela chama a Capitã Carter, a Capitã Marvel. E lá ela decide chamar a Capitã Marvel usando o Pager, né? Do Nick Fury. Ela chama e aí a gente começa a ter vários confrontos épicos entre o Thor e a Capitã Marvel. É a Capitã Marvel ali, fortíssima para enfrentar o Thor, né? Muito semelhante a ela contra o Thanos em Ultimato, né? E o Thor, mesmo não sendo aquele cara responsável, ele é muito bom de briga. Diga-se de passagem. Só que aí, quando percebe que as coisas não estão indo muito bem, a Jane Foster, ela pensa assim. Peraí, se existe um Thor, existe um Loki. E calma aí que eu já vou falar sobre o Loki. Ele merece uma parte específica aqui no vídeo, né? Então, se existe um Thor, existe um Loki, deve existir um Odin e uma Friga, perfeito? E sim, existe. E ela consegue, então, entrar em contato com a Friga, que aparece na Terra, ali em projeção, e fala para o Thor. Olha, eu não sei o que você está fazendo. Eu mandei você estudar. Aí ele falou, não, eu estou aqui na Terra, não em passeio. Eu estou aqui numa viagem expedicional, aqui, para estudar Midgar e tal. E ele consegue dar uma contornada na mãe, mas ela fala, olha, eu estou indo para aí. E aí ele entra em desespero, ele para ali de lutar com a Capitã Marvel, reúne a galera ali toda da festa, e conseguem consertar os erros, né? As falhas que eles cometeram na Terra, as destruições que eles cometeram na Terra nos mais diferentes pontos, que vai desde o Reino Unido, França, passa pela Itália, né? E quando a Friga chega na Terra, está lá o Thor estudando mesmo com a galera. O único ponto que passou despercebido é que o Mjolnir está todo decorado, e aí a Friga percebe, né, que ele estava enganando ela esse tempo inteiro. Mesmo assim, ainda em tempo, o Thor chega mais uma vez a encontrar a Jane Foster, leva um buque para ela, marca de sair com ela, e aí quando o Vigia diz que, como dizem na Terra, né, eles viverão felizes para sempre, a não ser pelo fato de o Visão Ultron, será que é assim que a gente pode dizer? O Visão Ultron e o seu exército, o Visão com todas as joias do Infinito, numa mistura de Visão Ultron e até Thanos com a Manopla do Infinito, ele, sim, eles chegaram na Terra. E vai ser esse fato que vai fazer com que os Vingadores do Multiverso sejam reunidos. Então a gente deve ter, a partir desse momento, a partir do universo desse Thor, a gente deve ter, então, portanto, a junção de outros personagens, de outros episódios, o Vigia finalmente interferindo, juntando essa galera, porque essa ameaça Visão Ultron Thanos, ela é uma ameaça tão gigantesca que pode destruir o Multiverso. Por isso que ele vai reunir uma galera. A gente já sabe, né, desse universo, a gente tem o Thor, a gente tem a Capitã Marvel, a gente vai ter a Capitã Carter do primeiro episódio, a gente vai ter aquele Doutor Estranho Supremo, né, que a gente estava chamando de Doutor Estranho do Mal, entre outros personagens que virão. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esses Guardiões do Multiverso. Você aguarde aí, aciona a notificação aqui do canal pra não perder esse vídeo, beleza? Tamo conversado? Mas agora vamos falar do Loki, né? Eu falei no começo do vídeo que o Loki não virou irmão do Thor, perfeito? E, portanto, ele virou um gigante de gelo. E quando a gente menos esperava, no meio da festança do Thor, aparece o Loki gigante, e bota gigante nisso, gigante de gelo. É sensacional ver uma variante do Loki que a gente viu... Cara, que sensacional, né? A gente viu rapidamente ali nos hologramas, lá na série do próprio Loki, Aqui, nessa série, o Arif, a gente vê o Loki variante gigante de gelo. Quando o Odin não pega ele, não cria ele, e ele vira, de fato, um gigante de gelo. E ele continua com toda... É... o espírito mesmo do Loki. É como se ele fosse o Loki que a gente conhece, só que num jeitão diferente. Gigante de gelo. E o mais interessante ainda, que consegue surpreender ainda mais, é que ele e o Thor, eles têm uma relação como se eles fossem realmente irmãos. Isso foi sensacional, simplesmente incrível. Esse episódio, pra mim, é o melhor de todos, porque ele consegue surpreender, ele traz easter eggs, certo? Esse episódio, junto com os dos zumbis, e o primeiro lá do T'Challa, Senhor das Estrelas, pra mim, são os três melhores até o momento. Mas os dois últimos episódios, que a gente vai acompanhar na próxima quarta, e na outra quarta, até o comecinho aí de outubro, devem ser ainda melhores, juntando toda a galera. Eu quero ter você aqui, então se inscreve no canal, pra não perder as próximas análises, as próximas informações do UCM. Tá bom? Como eu disse, vai ter vídeo ainda falando sobre esses Guardiões do Multiverso, em separado. Então se inscreve aí, não perca os próximos vídeos. Aqui do lado estão aparecendo outros vídeos, pra você continuar mais um tempo aqui comigo, e bem informado sobre o UCM. E a gente volta a se ver em breve. Um grande abraço a todos, e tchau!